Tem tanto tempo já que eu nem sei mais como faz isso. Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Olha quem voltou! Meu Deus do céu! Ai, caramba, já querendo quebrar as coisas. Olha quem voltou! Eu! Vocês perceberam que eu sumi? Claro que perceberam, porque eu sou muito portânea. Eu confesso que eu odeio vídeos de pedidos de desculpas, mas esse vídeo vai ser basicamente isso. Ou nem tanto isso, não tem roteiro, não tem nada, eu simplesmente vou falar com vocês. Estava sumida do canal, mas bem sumida mesmo, porque quando eu costumava sumir do canal, eu costumava dar alguma satisfação, conversar com vocês no Instagram e responder vocês aqui nos comentários. E eu acabei não fazendo isso, eu simplesmente sumi mesmo. E eu confesso pra vocês que eu não estava sequer abrindo a minha página do meu canal no YouTube. E a luz tá piscando já, já querendo cagar logo cedo, querida. Por que eu parei de gravar e por que eu estava sumida? Não sei, simplesmente eu não sei mesmo. Eu não tava desanimada com o canal. Eu não tava nada, muito pelo contrário. Eu tô muito feliz pelo canal, eu tô muito feliz pelo crescimento. Eu tô muito feliz de estar chegando aos 50 mil inscritos e por todas as pessoas que têm vindo falar comigo e por todas as pessoas que eu estou conhecendo, graças ao YouTube. Mas eu não sei, eu simplesmente parei de gravar e eu simplesmente... Enfim, eu não tava desanimada em si com o canal, mas eu acho que eu estava um pouquinho desanimada com a minha vida, não sei. Acontece que esse ano aconteceu tanta coisa na minha vida, tanta coisa... A minha vida mudou, assim, de uma forma esse ano que eu não sei explicar pra vocês. Aconteceu tanta coisa que parece que, na verdade, não foi um ano que eu vivi. Parece que foram três anos que eu vivi de tanta coisa que aconteceu. Aconteceram coisas maravilhosas, coisas que, assim, eu jamais na minha vida imaginei que ia acontecer esse ano. Também teve coisas muito ruins que aconteceram esse ano, que continuam acontecendo, né, infeliz mãos. Mas eu acho que a minha cabeça estava um pouquinho atordoada com tantas mudanças e com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Até mesmo com o YouTube, até mesmo com amizades, até mesmo com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, em casa, igreja e não sei o quê. E tanta coisa que a minha cabeça parecia que estava um turbilhão de coisas e eu não conseguia fazer nada. Pra vocês terem uma noção, eu não estou assistindo séries. Eu voltei a assistir séries tem mais ou menos uma semana, mas eu não estava assistindo séries. Na verdade, eu estava assistindo séries. Mas eu digo assim, eu não estava assistindo os episódios que estão saindo. Eu estava assistindo, tipo, episódios antigos. Eu estava assistindo episódios antigos, tipo Ghost Anatomy, tipo The O Sea, tipo Friends. Mas eu não estava assistindo nenhuma outra série fora essas três. Eu estava simplesmente assim, assistindo um filme ou outro de vez em quando. Eu não fui assistir Liga da Justiça no cinema. Eu não fui assistir Thor no cinema. Eu não fui assistir Kingsman no cinema, que é meu filme preferido. E eu não sei o que estava acontecendo comigo. Que eu estava simplesmente, acho que, com um turbilhão de coisas passando ao mesmo tempo na minha cabeça. E eu não estava conseguindo focar. E esse fim de semana eu parei um pouquinho pra pensar. No sábado eu estava um pouquinho pensativa. Pode ser a TPM? Pode ser a TPM? Porque sim, estou de TPM. Mas é difícil eu tomar uma decisão quando eu estou de TPM. Porque às vezes eu sou muito... Pá! Sabe? Tipo, eu quero resolver tudo de uma vez quando eu estou de TPM. E não é bem assim que funciona. Me deu muita saudade de gravar hoje. Me deu muita saudade de fazer alguma coisa, assim. E finalmente eu comecei a ler as mensagens que vocês estavam me mandando esses dias. E eu fiquei muito feliz. Eu já tinha respondido algumas pessoas. E aí eu fiquei muito feliz. Porque muitos de vocês estavam ali. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você vai desistir do canal. Você vai parar de gravar. É quando o meu computador pifou. Me deu um momento de fúria. Mas um momento de fúria, assim, gigantesco. Eu falei, pra que eu quero merda de canal no YouTube? Eu não vou gravar mais. Eu não quero mais. Mas aí eu acabei gravando aquele vídeo de... E aí eu acabei postando aquele vídeo de Goizanato. Que já estava gravado e editado. Mas depois disso eu não gravei mais. Eu falei... Eu apaguei todos os vídeos que eu tinha gravado. Eu tinha uns 8, 10 vídeos gravados. Eu apaguei eles. Porque eles estavam me estressando. Porque pra mim os vídeos não estavam bons. E eu não queria mais. Falei assim, não quero mais. Porque toda vez é alguma coisa. E meu computador quebra. As pessoas usam as coisas que eu posto em rede social. Contra a minha, a vida real. E não agora, mas já aconteceu. E sabe, tantas coisas negativas que acontecem. E eu comecei a esquecer das coisas positivas nesse momento de fúria. Mas foi um momento de fúria que durou uns 3 dias. Falei, eu não vou mais gravar. Eu não quero mais saber de YouTube. Eu vou apagar meu canal. Porque... Porque sim. Porque meu computador é uma bosta. Porque é horrível pra editar. E é muito difícil pra mim fazer tudo sozinha. Você fala, Aline, você trabalha. Por que você não compra outro computador? Claro, eu vou comprar outro computador. Eu vou investir nisso. Mas... Mas eu ando muito na economia. Mas muito na economia mesmo. Tipo, se eu for comprar um bis no mercado. Eu fico pensando, meu Deus. Eu poderia estar economizando o dinheiro deste bis. Porque eu tenho um sonho que é fazer intercâmbio. Que eu vou fazer daqui um ano. Ano que vem. Deus quiser. Ano que vem. Se Deus quiser. É, provavelmente não estarei mais no Brasil. Lá pra... Não, vai ano que vem não. Mas lá pra janeiro, fevereiro de 2019. Eu vou para Boston. Que é uma cidade de Massachusetts. E eu me apaixonei por Boston. Eu tô apaixonada. Eu queria fazer em Nova York. Mas vocês sabem que Nova York é muito caro. E Boston eu ainda vou ter a oportunidade de conhecer Nova York. Então, por isso eu tô nessa. E eu não consigo pensar em outra coisa. A não ser meu intercâmbio. E outra coisa também que eu não posso falar. Mas essas duas coisas estavam ocupando completamente a minha cabeça. Que eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu simplesmente tava focando só nisso. Entendeu? Intercâmbio. E essa outra coisa. Intercâmbio. Entendeu? E assim, cara. Desculpem. Mas o meu sonho de intercâmbio é muito maior do que o meu sonho de YouTube. No momento. Então, eu acabei dando uma prioridade um pouquinho maior nisso. Mas eu vou investir nas coisas no canal e tal. Eu não vou deixar mais as coisas. Adeus, dará. E aí, já respondendo a pergunta. E não quero calar. Não, eu não vou desistir do canal. Não, eu não vou parar de fazer vídeo. A partir de hoje, tudo volta ao normal. A partir de hoje, vídeo dia sim, dia não. Pra vocês terem noção, eu estava me planejando. Eu tava com vários vídeos já gravados e editados. Que foram os que eu apaguei porque eu quero começar de novo. Eu ia fazer vídeo todos os dias agora em dezembro. Não aconteceu como eu queria. Eu não estava bem psicologicamente pra fazer isso. Eu acho que depois de tanto choro que eu tive hoje, eu acho que eu me limpei, sabe? Hoje de manhã foi um dia que eu chorei demais. Eu já quero chorar de novo. Porque às vezes a gente deposita toda a nossa felicidade. Às vezes a gente deposita algumas coisas em uma pessoa só. E o que é muito errado. A gente sempre fala de amor próprio. A gente sempre fala que a gente tem que se pôr em primeiro lugar. Mas a gente sempre acaba depositando o nosso amor. Ou depositando tudo que a gente tem em uma coisa. Tem aquele ditado, né? Que sempre tem um que ama mais. Seja com mãe, seja com irmão, seja com, sei lá, com filho, com marido, com namorado, com namorada. Seja com o que for. Dizem que sempre tem um lado que ama mais. E é muito difícil quando você percebe que você é o lado que ama mais. Muito complicado. Mas quando a gente cai na real, cara... Já era. Eu falo, quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa muito intensa. Então, tipo, se você é minha amiga, eu vou ser sua amiga até o fim, cara. Porque são os meus amigos. Por isso que hoje em dia eu tenho amigos que eu conto no dedo mesmo. E eu mato e morro mesmo. Eu defendo mesmo. Eu vou atrás mesmo. Eu... Esse ano eu... Nossa, esse ano eu amadureci muito. Como eu falei, aconteceu muita coisa. Mas eu am... Gente, vocês não têm noção o quanto eu mudei de cabeça. O quanto eu mudei. O meu estilo de ver a vida. A nossa vida é muito curta pra gente não fazer o que quer. A nossa vida é muito curta pra gente não buscar a felicidade da gente ficar, sabe? Preso a uma situação ou alguma coisa por causa de outra pessoa ou por causa de outras pessoas. Ou porque o que as pessoas iam pensar ou... Enfim. Um exemplo disso é o meu intercâmbio. Já era pra eu ter feito há muitos anos atrás. Eu tenho esse sonho desde pequenininha, né? Meu pai sempre fala que eu sou americanizada. Que eu não sou brasileira. Ele sempre fala isso. E a minha mãe, ela nunca apoiou eu fazer intercâmbio. Até então. E aquela, né? A gente... Por mais que a gente fale, eu não ligo porque minha mãe pensa. O problema é dela. Somos pessoas diferentes. Mas aquela, né? Leva a blusa que vai fazer frio. Leva o guarda-chuva que vai chover. E você vai de teimosia. E eu tinha muito medo disso. Porque eu sou uma pessoa muito apegada à minha família. E muito apegada às pessoas que estão à minha volta. Por essa intensidade que eu tenho. Então, quando eu gosto de uma pessoa, eu sou muito intensa. Mas quando eu esqueço, eu esqueço pra valer. Mas eu tinha muito medo de fazer intercâmbio por causa disso. Quando meu irmão tava pra nascer, eu ia ir embora. Já tava quase tudo certo. Eu tava com dinheiro. Eu tava com... Sabe? Eu já tinha um contato com agência. Já tava quase tudo certo pra eu ir. Eu ia em três meses. Mas a minha mãe conseguiu me convencer. E falou várias coisas emocionais que mexeram comigo. E eu acabei não indo. Então, tá aí uma coisa. Por mais que tenha sido minha mãe. Por mais que seja minha mãe. Eu aprendia um sonho. Eu aprendia uma coisa que eu sabia que ia me deixar feliz. Em prol de outra pessoa. E quando a gente vai dormir, a gente dorme sozinho. Por mais que a gente durma com alguém do nosso lado. Esse alguém pode não estar do seu lado pra sempre. Esse alguém pode ir embora. Esse alguém pode morrer amanhã. Esse alguém pode, sei lá. Nós somos sozinhos, entendeu? Claro que a gente depende de outras pessoas. Claro que a gente ama outras pessoas. Que a gente convive com outras pessoas. Mas você tem que pensar o que é bom pra você. O que faz você feliz. E é isso que eu comecei a pensar hoje. Tipo, chega. Eu preciso ser. Sabe? Eu sempre fui muito independente. Eu sempre fui muito assim. Mas ao mesmo tempo, eu sempre fui muito dependente. Dependendo da situação. Dependendo da pessoa. Esse ano, minha mãe conversou comigo. Depois de mais uma briga por causa de intercâmbio. E ela falou, Aline, vai. E ela até chorou. Porque ela falou que ela sabe que eu não vou voltar. Segundo ela, eu nunca vou voltar. E eu tenho até medo disso. Porque é aquela coisa de mãe, né? Que a mãe fala e acontece. E eu realmente acho que eu nunca vou voltar. Mas vamos ver. E vamos falar do canal. Claro, muita coisa diferente. Tá pra vir. Muitos vídeos legais. Eu estou planejando pra vocês muitas coisas. Ano que vem eu sei que vai ser o meu ano, sabe? Esse ano foi maravilhoso. Eu não tenho nada reclamado. Esse ano foi um ano que eu aprendi muito. Que eu amadureci muito. Que pessoas muito especiais entraram na minha vida. Que muita coisa boa aconteceu. E eu estou muito feliz por esse ano ter acontecido mesmo. Por mais de todas as dificuldades e as lutas que eu tive. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui no YouTube. Porque muitas pessoas que me conhecem pessoalmente. Muitas pessoas convivem comigo e assistem os vídeos. Então, se eu falar alguma coisa, às vezes a pessoa acha que é indireta. Às vezes nem é indireta. E eu preciso falar que não vou ter mais cuidado. Quer dizer, dependendo. Eu não vou citar nomes e nem ficar falando coisas muito pessoais. Mas eu vou parar de ficar me privando por causa dos outros. Vai acontecer. Vão ter muitas novidades. Muitos vídeos legais que eu estou programando pra vocês. Pra mim. E muitas coisas. Como eu disse, eu apaguei todos os vídeos que estavam gravados. E eu vou começar de novo. Vou gravar tudo de novo. Vou continuar falando sobre séries, sim. Porém, eu vou continuar. Vou falar de outras coisas também. Vou falar bastante de filme. Vão ter bastante vlogs. Porque eu fiz dois vlogs de teste. E vocês gostaram muito. E eu gostei muito de gravar. Então, vão ter mais vlogs. Um pouquinho melhores. E um deles já vai ser gravado agora. Nessa sexta-feira. Que... O que que acontece? Gente. Sexta-feira agora, dia 8. É a Comic Con. E eu estarei lá pra conhecer o meu Dila. Se você não me acompanha no Instagram ou no Twitter. Você provavelmente não viu. É muito obrigado. Porque teve alguns de vocês que viram e mandaram pra mim. Alina, eu tô tão feliz por você. Que eu sei o quanto você é fã do Dila. E vocês não tem noção o quanto eu estou com caganeira para sexta-feira. Eu acho que eu vou ter um infarto até lá. Então, não sei. Mas, Deus, por favor, me leva só depois de sexta-feira. Se possível. Então, claro, provavelmente eu vou gravar lá. Se eu conseguir. Se eu não estiver tremendo muito. Se eu não estiver com muita caganeira. Que provavelmente eu vou estar. Mas eu já tô planejando aqui de gravar lá sexta-feira. E no domingo dessa mesma semana. Eu vou no último show do NX Zero. Com a minha amiga. E eu também irei gravar lá. Porque é o último show do NX Zero. Não é mesmo. Então, semana que vem. Provavelmente vocês vão ter dois vídeos aí bem legais. Dois vlogs bem legais. É, vou voltar com o quadro 5 filmes com o que eu tinha aqui no canal. E vou voltar com ele. Pra quem não lembra. Mas, enfim. Não lembrou? Lembrou. Vou falar mais de séries que eu ainda não falei. Vou continuar falando de Garden Atomy. Vou continuar falando de The Vampire Diaries. Vou continuar falando sobre várias séries. Mas eu vou focar um pouquinho mais em séries que eu nunca falei aqui. Porque desde o começo que eu criei um canal. Essa era a minha intenção. De indicar séries. Vou continuar fazendo lista que vocês gostam. É os piores personagens das séries. As melhores personagens das séries. Enfim, vou continuar fazendo as minhas listas. Vou gravar com algumas pessoas. Então, não sei quando ainda. Mas vai rolar. O que mais vocês querem? Vou voltar com o Estranha Responde. Então, já pode ir mandando as mensagens de vocês. As perguntas de vocês. Com a hashtag Estranha Responde. Porque eu sempre olho todas. Mandando no Instagram, no Facebook, no Twitter. Onde vocês quiserem que eu sempre olho. Se quiserem mandar em vídeo. Podem mandar. Que eu quero fazer um bagulho legal. Pretendo fazer um vídeo legal de 50 mil inscritos. Então, aguardem também. Toda a minha vida em ordem. Voltando a assistir séries. Voltando a ler livros. Porque pra vocês terem noção. Nem livros. Eu não li esse ano. Gente, eu li acho que 3 livros esse ano. E tô no primeiro livro de Harry Potter desde agosto. Isso é um absurdo. Eu tenho o box mais lindo do mundo do Harry Potter. E eu ainda não li. Mas eu vou ler. Também quero saber de vocês. Me contem nos comentários. Quais tipos de vídeos. E o que vocês mais gostam de assistir aqui. E vou começar a me programar. Pra criar novos quadros. E criar novas coisas. E trazer algumas pessoas legais. Pra gravar aqui com vocês. Amigos meus. Não amigos meus. Pessoas que serão amigas minhas. Então não pensem que eu acabei com o canal. Porque não. Não é tristeza no mundo. Não é problema no mundo. Que vai fazer eu parar de gravar vídeo. É nada que vai me fazer parar de gravar vídeo. Entendeu? A não ser que o YouTube queira excluir meu canal. Porque aí já é demais pra mim. Esse foi o vídeo de hoje. Desculpa o desabafo. Muito obrigada pra todo mundo. Que estava me mandando mensagens. Pra pessoas que realmente gostam de mim. É muito importante pra mim mesmo. Vocês são sensacionais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me dê like. E me siga nas redes sociais. Eu espero que esse tempo de hiatos. Não tenha feito com que vocês me abandonem. Não desistem de mim. Que eu voltei. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.